muito bem hoje nós iremos treinar a música o passageiro versão do capital inicial a música do ig pop se não me engano e a gente vai treinar os acordes e a primeira vez que estou passando uma pestana então eu vou mostrar uma forma de treinar a pestana e treinar os acordes também é uma forma que eu estou propondo vejo se funciona para vocês então na folhinha aqui eu deixei entre aspas os acordes o que eles são o que eu quero que vocês façam então olhem lá eu deixei o nome do acorde aqui que é o sim menor e mostrei como que ele vai ficar e assim que eu quero que vocês aprendam a tocá lo né aí depois o sol maior com sétima maior assim tem a cifra frente acompanhar o ré maior e o lá maior e o que eu fiz eu fui fracionando por etapas fui colocando o dedo 1 depois do 2 depois do 3 depois do 4 então ó o sim maior a gente vai fazer uma pestana que é pestana apertar várias cordas ao mesmo tempo fazendo que o som dela dê é só e aqui na casa 2 ó então a gente aperta a partir da casa 5 todas as cordas a 5 a 4 a 3 a 2 e a 1 e toca a partir da corda 5 para baixo isso que a gente fez aqui se mantém na segunda etapa faz isso e acrescenta o dedo 2 na casa 3 aqui da corda 2 aí toca a partir da corda 5 aqui se repete a mesma coisa e acrescenta o dedo 3 na casa 4 da corda 4 e toca a partir da corda 5 cada etapa dessa você toca contando um tempo dois tempos quatro ver direitinho o tempo que você consegue fazer então ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 aqui acrescentou o dedo 4 embaixo do dedo 3 e aprendeu o acorde de si menor o acorde de si menor para o acorde de sol com sétima maior é só mudar o dedo 1 que estava na pestana e colocar aqui o dedo 1 na casa 3 da corda 6 e vem para cá e vem para cá essa corda 5 aqui o dedo 1 vai estar meio relando nela e ela vai ficar abafada então pode tocar tudo a partir da corda 6 tá bom? o som no começo não vai ficar tão bom viu gente mas aí confiram a afinação do instrumento e continuem treinando aí agora aqui o acorde de ré maior é o resultado que a gente quer isso aqui começa assim a partir da corda 4 sem apertar nada depois a partir da corda 4 apertando na casa 2 com o dedo 1 aqui na corda 3 e e agora acrescenta o dedo 2 lá embaixo na corda 1 e aqui acrescenta o dedo 3 e o acorde está feito o acorde de lá maior é bem simples de entender e aí tem que treinar para deixar bonito o som só que o que acontece de diferente do dedo do ré para o lá você toca a partir da corda 5 que é a corda lá e prum depois o dedo 1 subiu uma corda aqui era a corda 3 aqui é a corda 4 na casa 2 tocou o dedo 2 agora está embaixo do dedo 1 tocou e o dedo 3 embaixo do dedo 2 tocou às vezes a gente tem pressa a gente quer aprender tudo rápido se você tem capacidade e quer ir direto para os acordes legal manda ver se você tem dificuldade e é normal ter dificuldade busca fazer as etapas tá bom? para visualizar onde cada dedo vai entrar cada uma dessas notas aqui que eu não escrevi em cima também é um acorde então você está treinando uma sonoridade diferente aí no violão tá bom? a música vai ficar assim vou mostrar as etapas né e os acordes tá bom? então ó o que eu quero é o si menor tirei uma foto lá né um print do que a gente já passou aqui no vídeo ou para os alunos que estão comigo eu mando a folha que eu desenhei então aqui ó si menor é isso aqui então a gente vai tocar a parte da corda 5 as etapas que eu fiz aqui né uma vez a segunda etapa terceira e a quarta aí depois a gente vai para o sol 7 mais só mudar o dedo 1 por aqui em cima então fica aqui né beleza? beleza? e aí a gente vem agora para o ré maior que é aqui corda 4 tá vendo lá que eu estou com o dedão apertando tocou e aí as etapas sem apertar nada casa 2 casa 2 corda 1 casa 3 corda 2 beleza? agora a gente vai para o lá maior que é o que? apertar na corda 5 tá baixo aí dedo 1 dedo 2 dedo 3 e aí lá vai a música então esse é o passageiro está passando um avião aí para ilustrar a música bom ensaio qualquer dúvida manda o recado abração é um avião que é o que? é o próximo